Yeah! Estou tentando de dar-te curado, vai ficar com a cabeça! Vou dar amigos, peito no pé do céu E trabalhar é incrível, estou no banco do réu Se o tempo eu faço, tu dás passos Não passas mais prazo triste O mestre mais alas que permite aqui seguir-se A década de cintra, os dos da menta Vão mais pra nós, os dos mágicos em câmara Lenta, a mente aberta e se limpa Cada barreira aqui frente É a bandeira, é a bandeira, é a bandeira Que isso me refuta O principal, o princípio, foi pensamento Impressionaram, dizem na inventa Há novos vitórias, conferências, careta Pensaram que os farias, como se soltar em fundo da pimenta Minha ventala tem vez um sinal, se a cimenta E a papala leva a dar sinal, que é cimenta Como tu dizia, que eu conhecia com sentimento E eu consentia que eu conseguia A paixão sem deixar, se alejar Sem muito brincar, se quer O que é uma piada no céu, é Não é um limite, não sei o que é Não é um limite, não sei o que é Não é um limite, não é um limite, não é Só a gente não tem que escrever A paixão é a noção, não é O que é o rosto, não sei o que é Exato Não é um limite, não é um limite Doce, o destaque bem Porque raramente, se calhar o pessoal que já faz há alguns anos isto, se encontra num estúdio por fazer e toda a gente chegou com 50 mil beats, espetaculares, diga-se de passagem, não é? Moléstia à parte, como se costuma dizer. Pelo menos para nós são espetaculares, é isso que interessa. E dissemos, não pá, desliga a máquina que se foda, vamos champlar e fazer da raiz. Então este beat basicamente passou por várias mãos até ficar assim como está. Por acaso é verdade, foi um beat mesmo feito pelos três, por ele e por o Neumex. Parece que a pessoa é uma da sombra, a pessoa ainda vai ficar mais feta. Parece tipo, ah isto é um jam, claro que não, por acaso já dá para aproveitar. E por acaso pá, uma experiência muito feta, um gajo está a fazer, um faz o drum, um faz uma cena, enquanto eu e ele estamos a escrever e tal, não é que só tocar instrumentos, graças, e fica um beat que é de todos. Eu ouço o beat, ouço o mami, ouço o meu estilo, ouço o mundo, e a cena é essa. Mas só que a verdade é que, para fazer mais sons, para a gente coisa. O homem está-me sempre a chatear, mas só com gajo de fogo. Eu não consigo, o homem consegue escrever ali a rima na altura. Eu escrevo a minha rima, mas eu não estou muito satisfeito com a minha rima. Ainda vou mudar, mas está a se dar. Pronto Pipa, one lap, pá, quero-nos passar aqui mais uns sonzinhos, só para não acabar com silêncio. Pessoal, vamos para cá, vamos para cá neste momento. Queremos dizer que nós não somos de change, mas esta cena é web, você deve. Sim, peço!